O dia daqui é a pista, aqui ó, quando seguimos, vai gerar a pista aqui, Melbourne, Austrália acabou, por favor, agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Fui em conta! Simuladas! Boa noite! É muito legal! Aplausos 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 ... ... ... ... ... ...